Meses de relacionamento, mas o suficiente para a vida desta mulher se transformar num pesadelo. Ela tem medo até de mostrar o rosto e por isso prefere não ser identificada. O namoro começou em uma conversa de WhatsApp. Menos de um mês depois, os dois já estavam morando juntos. A gente se iniciou um relacionamento muito rápido, um namoro foi pulando a etapa e quando eu vi eu já tinha voltado para a Bahia, que foi junto com ele. Nos primeiros dias tudo ia muito bem. O novo namorado parecia um homem carinhoso. O casal morava em Santa Maria da Vitória, no interior da Bahia. Ele é dono de uma pousada e ela ajudava nos negócios do companheiro. Mas com um mês de relacionamento, já veio a primeira agressão. A primeira agressão foi dentro do carro. Após um mês, mais ou menos, aproximadamente um mês, mês e meio, já aconteceu a primeira agressão. A gente viajando, foi o primeiro tapa, tapa na cara. E com certeza eu revidei o tapa dele. E isso era o que mais provocava ele, porque ele falava que ia acontecer mesmo, porque se eu revidasse ele ia fazer pior. Apesar da violência, a vítima não procurou a polícia. Acreditou que o namorado iria mudar. Só que aí veio a segunda agressão. Imagens das câmeras de segurança da pousada mostram quando o homem tenta atropelar a vítima. Depois, ela aparece sendo agredida pelo companheiro. Mesmo eu gostando, mesmo eu magoada, a gente aceita, assim, apanhar, porque parece que a pessoa vai mudar. A gente pensa que a pessoa vai mudar, mas não muda. É cada vez pior. Na terceira e última agressão, a mulher levou um soco no nariz. As fotos mostram as marcas da brutalidade. Foi o estopim para ela sair de casa e fugir para Goiânia. Foi onde eu cheguei o limite, porque desde a segunda vez eu já estava muito mal. Inclusive, essa segunda vez eu ainda cheguei a comentar com uma pessoa da família dele o que tinha acontecido. Foi onde eu já não estava mais aguentando guardar tanta coisa. Depois que chegou em Goiânia, a vítima procurou um advogado e os dois vieram juntos à ADEAN, Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher. A delegada, que ficou responsável pelas investigações, encaminhou à justiça um pedido de medida protetiva, mas o juiz negou o pedido. A defesa, então, reuniu mais provas e entrou com uma nova solicitação. O caso foi parar nas mãos do Ministério Público, que manteve o indeferimento. A decisão, então, voltou para o juiz Carlos Luiz da Macena. Nela, ele diz que analisou novamente o pedido com a inclusão de novas imagens e vídeos e que não vê elementos suficientes para a concessão de medidas protetivas de urgência, já que, segundo o juiz, não existe situação de risco atual ou iminente, já que o requerido se encontra bem longe da vítima, a mais de 780 quilômetros daqui. A decisão não agradou a mulher. É uma notícia que é inesperada, né? Como todo mundo está vendo, é o mínimo que eles podem fazer por mim. Porque pode, sim, acontecer alguma coisa. Eu sei do que ele pode ser capaz de fazer. E ele já falou, ele fala no vídeo, que eu vou ser morta a tiros. Você vai achar alguém para ser morta a tiros. Neste áudio, o pai dela diz que o agressor já está a caminho de Goiânia. Você sai da Goiânia, o que ele pode ter? Foi, moço. Minha mãe me ligou hoje cedo. Ela falou que dormiu aqui em casa. Ele foi e desceu para Barreiras hoje cedinho. A rota dele é até Goiânia, porque ele passa em Barreiras. E a Seara, Flores de Goiás. E certeza que ele vai vir parar aqui, que é para entregar o material dele. E o juiz ainda está alegando que é difícil ele ter contato comigo, que é mais de 700 quilômetros. Nesta outra conversa, o ex-companheiro faz ameaças graves contra a vítima. Eu vou pegar você morta. O que você fez comigo, você ainda está fazendo ainda. Eu ia voltar para você, agora eu não vou. Mas eu não quero voltar para você, não. O advogado da mulher agredida disse que vai entrar com uma nova solicitação de medida protetiva. Ele não concorda com a decisão do juiz de negar o pedido. Isso gerou uma estranheza grande para nós do meio jurídico, porque o processo de Maria da Penha é um processo atípico. Ele é um processo que não precisa, ele não necessita de provas para o juiz dar uma decisão liminar, que é a medida protetiva. E diante dessa negativa, eu como advogado, peticionei nos autos, informei ao juízo as provas, vídeos das agressões físicas, verbais, psicológicas, que tem áudio e tem vídeos. E mesmo assim, o Ministério Público manifestou a manutenção do indeferimento da medida protetiva, ou seja, deixando a vítima totalmente desassistida perante o Estado. Enquanto isso, a mulher que deixou tudo na Bahia e veio para a Goiânia por conta do medo, ainda não consegue viver em paz. O que eu mais quero é ter paz, é acabar com essa história, entendeu? Eu quero ter, sim, a medida protetiva, eu quero esquecer essa história, esquecer que ela existe.